Coloquei de volta ali, ainda de bônus, coloquei outra balona nova pra eles. Desce, meu filho, desce. Chama seus irmãozinhos. Come, come. Come. Tô desconfiadinho, ele. Ó, ué. Desceu o tijolinho. Ó, tem outros ali. Tá chegando os outros, eu escutei, ó, ó, desceu. Bicho com milão, olha. Duas bananas, cadê o outro? Eu escutei outro barulho pra mata. Mãe, come. Ali, olha. Passou um ali. Desce de novo? Mãe, come. Ó, mãe, que fofo. Fofinho. Ali outro na mata, olha. Querendo ouvir. Será que ele vai acertar o pulo daqui pro muro? Vem. Vem. Não sei não se ele vai acertar, é outro. Vem. Eite, desceu. Não sei. Vem. Não sei. Vem. 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 Obrigado.